Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, né, bora falar então do show do The Kid Laroi. O que vocês acharam? No vídeo de ontem não deu, né, pra falar muito sobre o show em si, porque eu não tinha, né, visto ainda. E eu vi hoje, manos, como dá pra ver na gameplay de fundo ali e tudo mais. E vou falar pra vocês que eu achei sensacional. É sério, eu fui surpreendido até de uma forma bem positiva, porque o que acontece, né, quando a gente pensa, ah, show do modo criativo, ali vai ser uma parada bem mais simples, né, não vai ter nada demais, mas, na minha opinião, ficou muito da hora, muito da hora mesmo, né. A gente experimentou, né, vários cenários diferentes, tinha interação ali com o XP, né, da gente abrir drop, pegar aqueles itens, né, de música e tudo mais. E eu curti bastante, sinceramente, né, gostei, gostei mesmo, né, comentei essa opinião também. E lembrando, né, se você assistiu o show entre ontem à noite e às 8 horas da noite, até hoje de manhã, às 8 horas da manhã, você vai estar recebendo esse envelopamento aí na sua conta. Mas a galera, né, já começou a pedir pra Epic, né, que jogou nesse horário e não ganhou ainda o envelopamento. Só que eles dão um lembrete, né, que o envelopamento só vai ser concedido a partir do dia 3 de fevereiro, tá. Então, se sua conta, né, é elegível pra pegar o envelopamento, não fique preocupado. Só a partir, né, do início do mês que vem vai estar chegando aí na conta de todo mundo. Né, mas enfim, menos, gostei, espero que a Epic Games possa fazer mais shows assim. Uma pena que não foi no modo Battle Royale em si, porque eu tenho certeza que a galera ia dar mais valor, tá ligado? Como foi divulgado, né, no modo criativo ali. Até a Epic, né, não fez tanto divulgação, né, do evento assim. Eu acho que até merecia mais divulgação, porque eu gostei muito, né, mas enfim, vamos ver. Quem sabe, né, próximos shows possam ser desse tipo aí também, né. Não precisa ser no Battle Royale em si, mas, né, mais shows acontecendo no jogo aí, né, no modo criativo. E outra parada com relação ao show é que numa cena, né, aparece esse lobo aí gigante, flamejante. E, mano, sinceramente, eu achei ele muito da hora. E a galera, né, também gostou pelo que eu vi. E foi uma criatura, né, feita exclusivamente pra esse show, pra esse evento. E muita gente, né, talvez já tá comentando aí da Epic Games poder colocar uma criatura parecida na história do jogo, né, mais pra frente. Ou quem sabe, não precisa necessariamente ser na história, mas no modo por tempo limitado, alguma coisa assim. Assim como o Rei da Tempestade, né, por exemplo, que a galera já gosta, né, que veio do Salve o Mundo. Nunca apareceu diretamente na história do Battle Royale, mas sempre tá, né, no Halloween, a galera gosta. E esse lobo aí, né, feito pro show do The Kid's The Lord ficou bem legal. O Monstro Catos, por exemplo, que apareceu na história do jogo há um bom tempo atrás, o pessoal já tinha gostado. Então, né, acho que esse formato de um animal, né, uma criatura gigantesca ali. E esse lobo, né, como ele é flamejante, ficou muito bonito. A Epic Games, né, pode pensar em fazer uma criatura, né, parecida, pra aparecer mais vezes, né, aí no futuro da história do jogo, né. Um no modo, né, enfim, achei essa ideia interessante. E pro pessoal, né, que pegou o emoji ali do The Kid de Laroid, o emoji, ele é animado, só que dentro do jogo, ele não está marcado como emoji animado. Então, você pode colocar ele naquela mochila de holograma de emoji e ele fica completamente bugado, né. A gente pode ver que ele fica como se mostrasse todos os frames ali da animação, por isso que ele fica, né, multiplicado ali. Então, tá aí, né, só um teste, caso você tenha essa mochila na conta, você tá afim de fazer, né, o emoji não está marcado como animado, né. Por isso, você pode estar utilizando aí nessa mochila. E, manos, outra parada é com relação à loja, porque hoje à noite, né, ou seja, agora mesmo, vai estar sendo lançada essa skin aí, beleza. Então, se você tá afim de comprar, né, aproveita esse momento enquanto a skin está disponível. Inclusive, né, se você quiser comprar ela, qualquer outro item na loja que apoia no canal, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo. Se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, eu ia agradecer de coração mesmo a esse apoio, beleza. E, manos, um assunto bem importante que eu quero discutir agora com vocês é sobre as skins do Rick & Morty. Que elas podem ter entrado na lista negra da Epic Games, né, ou seja, nunca mais voltar na loja, né, ou só voltar depois de muito, muito tempo. A galera tá falando bastante, né, sobre isso. Claro, né, que o Rick, por exemplo, é do passo de batalha, né, mas as outras skins da série podem voltar, né, só depois de muito tempo, nunca mais. Por conta aí de uma grande polêmica, né, que estourou aí nessa última semana envolvendo um dos principais criadores da série. Olhem só o que fala nessa matéria aqui. Justin Roiland, co-criador de Rick & Morty, deixa a série. Decisão foi tomada após acusações de violência doméstica contra ele. Então, manos, pra quem não conhece, né, Justin Roiland é basicamente o criador aí de Rick & Morty. Ele também dubla, né, os principais personagens. Então, digamos que é uma das principais estrelas, né, por trás de toda essa criação da série. Ele tem um vínculo muito forte, né, ali com isso, e como ele deixou a série, né, após acusações, né, uma grande polêmica, isso, né, pode acarretar, sim, nas skins serem colocadas na lista negra. Enfim, né, continuando aqui a matéria. De acordo com informações da Varity, Roiland foi acusado lá na Califórnia por um crime de agressão doméstica com lesão corporal e um crime de cárcere privado por ameaça, violência, fraude e ou engano. Roiland compareceu a uma audiência no dia 13 de janeiro e aguarda uma data para o julgamento. Então, o que acontece, né, ele não foi declarado, né, culpado ainda, né, foi acusado, tá em julgamento, mas ele já foi retirado ali de cena, né. Além de ser co-criador, né, da série, ele também, né, faz a voz dos principais personagens, né, os protagonistas e outros personagens secundários, como eu já tinha falado. Em uma postagem no Twitter, Adult Swim confirmou que a série irá continuar e que a sétima temporada segue em desenvolvimento. Ou seja, né, pra quem é fã de Rick Morty, né, a série vai tá continuando, né, mesmo sem a presença dele, que, claro, né, isso vai acarretar, sim, alguma mudança, né, alguma coisa assim, mas é óbvio, né, que essa decisão, né, teve, né, um motivo por trás, né, bem lógico, né, que foi essa acusação aí bem séria. E além de Rick Morty, Roiland também foi desligado de Solar Opposites e Koala Man, né, acho que é assim que se fala. As duas animações, né, tinham o ator como produtor e parte do elenco de vozes. E, manos, então, né, falei aqui essa notícia pra vocês porque realmente, né, o assunto foi sério. Ele foi desligado aí de Rick Morty, de outras séries, né, ele realmente foi afastado porque já foi uma acusação, né, muito séria. E a gente sabe, né, quando tem uma polêmica bem grande, a Epic Games não gosta de se envolver. E como ele tem, né, um vínculo muito forte com a série, né, com os personagens, com as vozes deles, isso, né, pode acarretar, sim, nas skins nunca mais voltarem na loja. Assim como foi Travis Scott, né, naquela grande polêmica do show dele que aconteceu lá em 2021. E desde então, né, as skins do Travis nunca mais voltaram, né, com certeza tem alguma ligação com aquilo. Então, manos, tá aí o aviso, tá ligado? E outra parada bem importante é que tem um gesto também do Rick Morty, aquele lá que, tipo, ele fica cantando no microfone, tá ligado? Que a voz que tá ali cantando é justamente do Justin Roiland. Então, muita gente tá postando também que esse gesto, ele pode ser modificado. A Epic Games pode tirar ali a dublagem do cara, né, colocar outra pessoa, fazer alguma modificação. Então, vamos ver, né, se isso vai acontecer ou se nada vai mudar. A Epic Games vai tirar o gesto, né, como tá, só talvez não coloque as skins de volta na loja. Mas tá aí, né, uma parada bem importante, né, talvez a Epic Games faça, sim, né, tipo, essa mudança no gesto, coloque as skins na lista negra. Claro, né, que a Epic não gosta de se manifestar sobre isso, né, com o Travis, por exemplo, nunca falaram nada, mas as skins nunca mais voltaram na loja, né. Enfim, queria falar sobre esse assunto aqui pra vocês, se você, né, tá afim de comprar alguma skin do Rick Morty. Infelizmente, né, rolou essa polêmica, pode ser que as skins, né, não voltem depois de muito e muito tempo, né, ou talvez realmente nunca mais voltem no jogo, né. Pode comentar aí embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos que gostam muito de Rick Morty, né, tá afim de comprar as skins pra ficar ligado nessa grande polêmica. E eu realmente acho, né, que as skins podem nunca mais voltar, né, quer dizer, podem voltar depois de muito tempo, né, porque eu já falei aqui no canal que a palavra nunca é muito forte, né. O Travis Scott, por exemplo, não volta desde quando deu aquela polêmica, mas eu ainda acho que ele pode voltar sim, né, em algum momento, só esperar ainda mais um tempinho aí. É porque games não gostam de se envolver nesse tipo de polêmica. E a mesma coisa, né, acho que agora, né, é um caso muito semelhante aí com o Rick Morty, né, um personagem bem importante aí na criação da série, né, tem esse envolvimento ali de acusação e tudo. Enfim, é uma parada bem séria, né, infelizmente, talvez as skins tenham entrado agora na lista negra da Epic Games. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!